Eucaliban, Eucaliban terril, bate chama pro combate Pode ficar tranquilinha, pode ficar a vontade As menina da favela adora uma sacanagem É meu pau e tua boneca brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Aproveita este momento, relaxa e fica suave É meu pau e tua boneca brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Alcalibre, enterrel, bate chama pro combate Pode ficar tranquilinha, pode ficar à vontade As meninas da favela adoram uma sacanagem É meu pau e tua boneca brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Bate, 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 brincando de bate-bate Aproveita este momento, relaxa, fica suave É meu pau e tua boneca brincando de bate-bate Bate, bate, brincando de bate-bate Bate, 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 brincando de bate-bate